E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, ó, naquele joguinho parecido com o My Summer Car, o picape pra Android, chapa. Olha só, ó, nosso motor como é que tá? Show de bola, tá bem tranquilinho. Quase tudo é 100%, verdinho, ó, ó, fluido de freio tem que completar aqui. Uma conçãozinha batendo ali lá embaixo em casa, mas esquenta a cabeça não. Ó, barulhinho de nada, não dá problema não. Ó, motoca passando a fazer zoada, é de lei, né? Não tem jeito. Ó o filtro aqui, ó, 58%. Tá quase na hora de trocar, hein? Vamos ver o carbure, se dá pra olhar aqui por baixo. Ixi, 94%, tá tranquilo. Tranquilo e calma ainda, ó. Ixi, tá tudo tranquilo, ó, só o filtro daqui a pouco vai ter que trocar. E o fluido de freio a gente já vai completar ele aqui agora, ó. Pegar aqui. Fluido de freio aqui, aí, ó, pronto. Era o restinho, só o restinho da garrafinha aqui, ó. Um abraço, ó. Encheu, 5 de 5. Jogar essa garrafinha aqui pra gente jogar ela fora depois, né? Botar ela aqui em cima da mesinha. Fica aqui em cima da mesinha, rapaz. Eu, hein? Aí, ó, tá aí em cima da mesinha. Show. Vamos lá fazer o que agora? Fazer aquele correzinho, né, chapas? Opa, pra sentar aí, né? Pra sair não, ó. Seat. Vamos lá aqui. Fechou aqui, fechou aqui. Partiu, ó. Vamos lá fazer aquele correzinho. Com o freio de mão puxado não dá não, né, irmão? Aí não, né? Com o freio de mão puxado fica difícil fazer o corre, né? Vambora, ó. Vamos lá fazer aquele correzinho esperto. Vamos lá, ó. A gente vai fazer lá no barril, né? De praxe, no barrilzinho. Depois a gente passa no papelãozinho. Vende tudo no papelão. E poca, irmão. Poca pra... Ó. Rapaz. Tá devagarzinho, né, rapaz? Tá com o maior maior chegando a 40, né? A impressão minha, né? Mas agora tá passando. Só nos morrinhos que ele passa de 40. Nos descidinhos ele passa de 40. Agora no plano normal, na pista, eu não sei se passa. Acho que não, né? Chega 40, fica travado em 40. Passa de 40, não. Muito difícil. Só se abrir a... Andar com a carrocinha e abrir a... A portinha do... Da traseira ali, da caçambinha. Se não, ele não passa de 40 nem a pau, irmão. Ó. Ó. Aqui na ruazinha, ó. Lisinho, tranquilinho. Ele não passa. Ele vai, chega em 40 e trava. Ó. Chegando no barril ali já. Ó. 40 ali e ficou. Chegou no 40 e ficou. Aí, chegamos aqui já. Show de bola purinho, ó. Chegamos aqui. Parou. Desligou o bichão. Não vou nem puxar o freio de mão, não. Vambora. Deixa o pau quebrar. Vamos lá. Aqui. Vendo. Comprar. Comprar 4. Show. 9 mil e pouco. Já caiu um aqui dentro. Beleza pura. Show de bola. Vamos ver aqui. Show. Cadê o outro barril? Caiu lá do outro lado. Ali, ó. Aqui, ó. Quer ir na porta. Quer ir lá dentro do carona. Já tava aqui esperando pra ir de carona. Sai fora, barril. Negócio é carroceria, rapaz. Eu, hein. Barril que só quer saber de ficar andando de carona. Eu, hein. Barril caroneiro. É. Barril caroneiro. Só quer só saber de ficar andando no banco do carona. Barril folgado, né, rapaz. Barrilzinho folgado, né, irmão. Vamos lá. Ó. Ó. E, 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 e. Corvei demais. E, 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 e. É isso. Quase que eu faço. Rapaz, o que que ele tá dando essas curvadas doidas assim, rapaz? Tá louco. Batei na árvore aí, não. Direção dele tá meio. Dá pra mexer na direção aqui também, né. Dá pra poupar mexer na direção aqui, hein. Pensou? Barra de direção. Se desse pra trocar aqui, mudar a sensibilidade. Botar aqui, ó. Não mudar a sensibilidade nessa configuração. O que muda a sensibilidade do volante é a barra de direção. Aí ia ficar show, hein. Já pensou, chapa? Ó, chegamos aqui já, ó. Show de bola. Encostar aqui. Rapaz, agora eu dei uma... Fiz uma manobra lendária ali, hein. Vou nem desligar, não. Vambora lá. Rapidinho aqui. Vendeu. Céu 1.400. Pô, quase 11.000 já, gente. Já tá, ó. Show de bola, já. Agora vem helicóptero fazendo barulho. Rapaz, aí o negócio é brabo, hein. Aí fica difícil escapar dessa zoadeira. Helicóptero, avião. Quando não é moto, não é caminhão, é helicóptero, avião. É tudo fazendo barulho. Tá louco, chapa. Que isso. Vambora. Aí, eu tenho helicóptero aqui agora passando... Rapaz, que isso. Vamos lá, ó. É, ó. Pensando bem, cara. Dá pra... Dá pra mexer muita coisa nesse joguinho, né, cara. Tipo, ó. Coisa simples que dá pra adicionar e já dá pra deixar o jogo mais realista. Tipo isso aí. Barra de direção. Mudar a sensibilidade da direção dele. Em vez de botar pra mudar na sensibilidade do... Nas configurações. Bota pra trocar, né, chapa. Bota pra trocar. Barra de direção. Barra de direção. Você troca ela, muda a sensibilidade. Pronto. Tá resolvido. Muda a sensibilidade do volante, né. Bota uma barra mais potente, uma barra melhor. O volante fica justinho. Bota uma barra mais segunda mão. Por isso que era bom ter um ferro velho, tá vendo? No ferro velho você podia comprar e vender coisas de segunda mão. Porque aí dá pra você comprar as pecinhas mais top de segunda mão primeiro. Aí depois que eu vendia elas de novo, comprava a nova, né. Era essencial ter uma peça usada, assim. Um negócio assim, peça usada, o ferro velho. O bom é o ferro velho, né. Peça usada, não. A gente já comprou aqui. Já tem, né. Os fluidos certinhos. Não precisa comprar nada aqui hoje não. Vambora. Passar aqui, sair fora. Não precisar nem ter parado aqui. Podia ter vazado pra casa. Já guardar o bichão lá. Já fizemos a graninha e o motor tá tranquilo. Tá verdinho. Só se tiver mais alguma coisa pra completar lá de fluido. A gente completa lá em casa. Olha o caminhãozão aqui. Uh! Tá quase, hein caminhãozão. Vambora. Aí é isso. Tá vendo, chapinha? Aqui, eu acho que um ferro velho, um negócio de peça usada, assim, ia ser essencial pra esse jogo aqui, cara. Pra gente poder trocar as peças. Aí podia botar um monte de peça aqui. Aí a gente podia comprar peça usada. Podia trocar pra testar. Entendeu? Vamos supor. Tem um motor nível 2. Aí você compra um motor nível 2 lá no ferro velho a 50%. 51% de durabilidade ainda. Aí você compra ele pra testar ele. Comprou, testou. O motor é bom, você já torra ele de novo, vende ele e compra um novo, um zero, que é melhor pra você usar, né? Mas assim, é bom ter o segunda mão pra você poder comprar ele pra testar, né? Porque senão você fica comprando a cega. Vai ter que comprar um novo e esperar que ele seja bom. Se tivesse um ferro velho também, né? Você compra um novo e o que ele não vale muita coisa, não faz muita diferença, vende ele de novo no ferro velho. Aí perdeu uma graninha, não vai vender pelo mesmo preço que você comprou o novo, né? Mas, pelo menos não perde o dinheiro todo, né? E é isso, ó. Chegamos aqui, já estamos com o bichão show de bola, ó. Tá quase na hora, ó. Já dá pra botar aqui pra encher o antifreeze. Vamos ver o óleo. 10 de 10. Só o antifreeze baixou um pontinho aqui, ó. O filtro baixou 1% só. Então tá tranquilão ainda, não precisa esquentar a cabeça agora. O bichão tá show de bola, ó. E é isso, chapinho. Eu vim aqui pra gente completar esse subjetivo aqui, fazer uma graninha. Gastar mais umas pecinhas aqui, né? Pra elas irem gastando. Daqui a pouco a gente troca esse filtro. Provavelmente é o próximo. Os outros ainda tem... Então bastante... Bastante... Tem bastante durabilidade ainda. Então com a porcentagem bem alta, verdinha ainda. Então não tem necessidade de a gente se preocupar agora. Por enquanto tá tranquilo. Próximo aqui, quando chegar a beiranda 50%, a gente vai... 50% a gente vai trocar ele. Antes dele ficar amarelo. Porque amarelo já começa a dar problema. Aí não vamos deixar ele ficar amarelo mais não. Beleza? E é isso, chapinho. Os objetivos de hoje foram completos. A gente já completou o corre. Já completou a... Aí já voltamos pra casa. E é isso, chapinho. Os objetivos de hoje já foram completos. E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou! Valeu! Fui! Uau! Ó! Tomar um café aqui, né? Pegar uma garrafinha de café aqui. Olha lá. Parece meu, né? Faz a garrafinha de café, o starter. Tchau, 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 tchau Obrigado.